Bom dia, estou com o bem, queria fazer uma apresentação e então pensei em fazer alguma coisa sobre SQL Server, para ter aqui um pequeno intervalo de ordem e como todas as aplicações que são meus coössos para o SQL Server, que você propriamente mostra algumas notas, antes de vocês saberem como é que está o vosso associativo, olha o SQL Server dos vossos clientes, para quem está assistindo aqui em todos os deles. O que é que são DMVs? Como é que o vós se deve estar de ser de um? Da memória? E existe estatística que se titula a ele através das DMVs? Existem outros métodos? Isto é que isto não se trata só em DMVs. Para não... Tem aqui a definição de que é que é o DMV, é que é um online, é só que se tem três livros, para quem se acelere, interar mais sobre este assunto. Isto aqui é o óculos, que é o que ninguém gosta de ter no dia, deixa dizer que a aplicação está aberta, ou seja, é obrigado a dizer que a nossa aplicação está na área de servidores de baixo. Então, com isto é que nós podemos fazer o teste no nosso direito de qualidade para o clube ficar, o SQL Server, o SQL Server, se realmente temos a aplicação, igual se existem outros fatores ou outras aplicações. Porque normalmente o SQL Server tem várias bases de dados, então pode ser outra base de dados para influenciar e não a nossa. Mas nós fomos ali apanhados, então... Então... Então, em termos de CPU, o SQL Server, o SQL Server, tem vários passos no reciclamento de uma coelha. Com esta coelha, conseguimos saber se existem coelhas a guardar por reciclamento, por tempo de reciclamento, por CPU, essas coelhas estão paradas. na parada. E isto é mau, é mau porque, quando ele está parada, a nossa aplicação vai estar a guardar a resposta entre dados, e isto vai guardar-se em termos de número. Isto aqui poderá ser um fator que nos indica que esteja ali um bottleneck no CPU, portanto, não está a dar resposta a todas as publicações. poderá ser denarivado do SQL Server, por outros fatores externos. Aqui, conseguimos ver, das nossas coelhas, quanto tempo é que este já ocupado de reciclamento, quantas vezes é que foram executadas, o tempo mínimo que foi executado e o tempo máximo. E aqui podemos fazer uma análise das coelhas. Podemos otimizar uma coelha que ocorre em pouco tempo, mas que ocorre muitas vezes, ou uma que ocorre menos vezes, mas ocorre muito tempo. Isso vai depender da aplicação, quando é que as coelhas ocorrem. Por exemplo, uma coelha que ocorre poucas vezes, ou ocorre muito tempo. Se ocorrer à noite, quando ninguém está a trabalhar, mantém este impacto. Mas se ocorrer ao meio-dia, porque alguém tiver um pensamento, poderá ter impacto. As coelhas com menos tempo, mas que ocorrem muitas vezes. Por mais pequena melhoria, pode-se indicar um aumento de performance bastante grande. Estou aqui, à frente, não dá para olhar muito bem, mas estou aqui as coelhas. E aqui poderemos... E aqui é a multiplicação comum. A artista não tem segundos, e como os valores ficavam muito reduzidos, aumenta-se para... Só para converter, para decimal. Exato. Para ter uma melhor ideia, porque também só queremos ver, as que consomem demais. Temos aqui, por exemplo, se eu não peço essa multiplicação, os valores vinham todos para as casas decimais, e ia ser mais complicado fazer análises. As queries. Podemos ver ali, à esquerda, as queries. Neste caso, elas foram aplicadas juntamente, foi tiradas dos servidores da produção. Mas, podemos ver logo ali, as queries que são relacionadas com a nossa aplicação, ou com outras aplicações. Se forem transparência conosco, então, temos que resolver, antes que o problema seja grave, com aumento de dados, e com aumento de utilizadores. Esta query aqui, vai-me dizer, quantas vezes é que uma query foi recopilada. Isto em nível do ESCAL Server, recopilar uma query, consome bastante CPU. Se houver uma query, por N fatores de mudança de schema, estatísticas alteradas, que está a ser recopilada muitas vezes, temos que ver o que é que se passa. Porque esta query, vamos a programas mais tarde. Qual pode ser um dos vários fatores, que esteja a fazer com que o SQL Server vá abaixo, e, portanto, lá temos outra vez, os clientes, e o DBA, justamente, a reclamar. Outra possibilidade, também, é, sabermos, se o problema está no nosso código, ou se está no SQL Server, ou as queries que estamos a fazer com o SQL Server. Aqui, visto que estamos aqui a fazer queries com o SQL Server, e para não estarmos a abrir as outras aplicações, podemos ter uma ideia de porcentagem de CPU que está a ser utilizada. O process utilization é a porcentagem de CPU que está a ser utilizada pelo SQL Server, e o restante é por outros processos. Mas, queremos saber ali, por exemplo, eu tenho 8%, então, o problema de sobrecarga no CPU, certeza que não é o SQL Server, será a Stam. Então, será o administrador de sistema, se devemos nós, se queremos, se devemos estar com o SQL Server, e a máquina, temos que ver onde está o problema, mas, também nós sabemos que não é o SQL Server. Causas de, não é que nos CPUs, estatísticas, se as estatísticas, não estiverem atualizadas, as queries, vão ser prejudicadas, se forem atualizadas com muita frequência, a informação, para alterada com muita frequência, também faz com que as queries sejam recompiladas. Para aplicações que utilizem SPS, através da opção, o e-recompile, ele recopila a SP toda, isto, com a opção, o e-recompile, numa query, especificamente, da SP, podemos recopilar só aquela query, não a SP toda. Porque, um SP com, centenas de linhas, por exemplo, já habitadas, se utilizar o e-recompile, ele vai recopilar aquilo tudo, vai subcarcargar o CPU. Paralelismo, isto aqui é mais para DBAs, mas, há casos, em que nós temos que fazer uma alteração, no nosso segundo das SQL, temos que ver se isto realmente nos está a ajudar ou não. Isto aqui é muito bom para dar tolerados, para fiportes, mas, de ver-se para aplicações, não é muito bom, mas, queremos dizer, poérias rápidas e pequenas, então, paralelismo, não vai sejá-lo. Memórias. Esta poéria, não tenho aqui nenhum exemplo do resultado, porque esta poéria que nos vai dar é poérias que estão a guardar por memória. Eu não consegui apanhar nenhum caso, é bom, mas, se nós começarmos a apanhar casos, isto quer dizer que, o SQL Server não está a ter, não está a conseguir ter memória livre, para distribuir as poérias, para que elas sejam processadas. Outra forma, também, de ver, que está a ter uma supercarga, da produção da memória, é através do PageLive, é que isto é, isto aqui, o que é que ele nos diz? Ele vai nos dizer, por cada página, que o SQL Server, ler do disco, ele vai guardar em cache. Se essas páginas estiverem a ser, lias com muita frequência, e mantidas em cache durante pouco tempo, aquele valor vai ser baixo. Isto quer dizer que ele está a ler constantemente o disco, porque ele não está a ter muita informação em cache, que é uma alta muito interessante. Isto pode dizer que, o problema está na memória. Temos pouca memória para o consumidor, e, provavelmente, temos que aumentar a memória, ou temos que ver, quais eles que estejam a consumir memória em excesso, ou processos externos que estejam a consumir memória em excesso, ou se o SQL Server esteja a ser afetado por isso. Em termos de memória, o problema poderá ser a configuração do SQL Server, podemos definir no SQL Server a quantidade máxima de memória e a mínima de memória, isto poderá estar a estrangular do SQL Server. Isto foi configurado há 3 anos atrás, ninguém mais mexeu naquilo, ou acrescentando base de dados, acrescentando aplicações, e ninguém mais olha para as configurações. O ADATO é inativo no caso de 32 bits, isto para máquinas que queiram utilizar mais do 4 GB de memória, o SQL Server tem a possibilidade de organizar mais do que os 4 GB. o ADATO é inativo no caso de 32 bits. Tem ali umas configurações, temos que indicar no SQL Server para usar mais memória. Mas no ADALY vai deixar de poder, não é? Sim, no ADALY vai deixar de poder. Não, não é. Já é 64 bits, não é necessário investir o ADOEM. Isto tudo não se aplica a ambientes de 64 bits, o ADOEM. Número de sessões ativas. Cada sessão vai consumir memórias. Muitas sessões ativas vão consumir memórias, exatamente com coelhos, o processo em termos de SQL Server, temos que ter em atenção também isto, temos que ver que está a haver problemas de memória. Em termos de coelhos está tudo ok, não estamos a perceber, então poderá ser um número de sessões. Temos muitos utilizadores com sessões ativas, e então temos problemas de memória. Índices e estatísticas. Isto aqui atualmente é o que as pessoas mais tão familiarizadas, a gente tem que ter um processo de SQL Server, criar índices para melhorar a performance. Porque isso é sempre ajudado. Tenho aqui esta peça, os índices cada ano e a fragmentação de cada índice. Está ordenado de forma crescente, isto aqui é péssimo, horrível, é muito mal. E em termos de estatísticas, também têm que ser atualizadas. Isto aqui eu fiz o depósito, deixei e utilizei no domingo, isto é muito legal. Depois não atualizei mais, porque eu vim a fazer o processo de procedimento dela. E ontem eu fui tirar as estatísticas, e então tinha índices com 97% de fragmentação, estatísticas que foram utilizadas no período de 18 de nove, e de volta, isto aqui, temos de atualizar as estatísticas com frequência, e verificar se os índices são fragmentados, principalmente em tabelas com grande carga de insert, de leads, de updates, temos de estar sempre de olho nisto. Eu já vi aplicações aí em baixo, porque os índices estavam completamente fragmentados, porque ninguém olhou para o plano de manutenção, e ninguém olhou para os índices. Tenho uma pergunta sobre esta questão que é, que está muito importante. Há aqui duas escolinhas. Na verdade, eu quero que com o sistema em cima da cloud, não sei quê, há vários providers que têm as suas próprias soluções de maintenance ao SQL, e depois tens o maintenance plan, as estatísticas é indiferente, onde é que o fazes basicamente? As estatísticas? O update, o update às estatísticas, que deve constar no maintenance plan, quer ele seja corrido pela ferramenta do SQL, quer ele seja corrido, tens alguma preferência entre utilizar outra ferramenta? Ou é suficiente utilizar o maintenance plan do próprio SQL? Indiferente, basicamente. O que tem que ser corrido? Exato. O que tem que ser corrido? De referência a uma forma autónoma, numa altura em que não haja noção da base de dados, porque isto é bastante pesado em termos de AIO, se precisar de ter isto em um horário de trabalho, os servidores podem sentir esse impacto. Mas tem que ter muita atenção para isto. Toda a gente sabe que isto é coisa de... Se vendemos o primeiro ano, as estatísticas e os índices... Não. O problema é que todos os dias temos trabalho, temos supercarregados de trabalho e ninguém olha para isto, e só olhamos para isto para a aplicação do programa. O que já aconteceu, o que está com férias, o que está com férias. Esta query vai nos dar os índices que estão em falta. Sempre que uma query é recopilada, passa pelo query offermizer, ele vai verificar esta query que este índice que não existe, provavelmente seria útil. Então, uma, respeito à quiz. Só que ele faz isto para todas as queries, quer sejam a nossa aplicação que corre todos os dias, quer seja, eu chego lá um dia e passo uma query, e eu, com um momento, atuo o índice a dizer que este índice era correto. Outra coisa, e que eu também gosto muito, é dos input comments, que eu adoro colocar aqui de dúvidas. Temos que analisar antes de criar um índice, porque a criação de um índice afeta os nossos insetos, updates e updates. E cada índice que existe lá, vai ser mais uma sobrecarga para estas operações. Por isso que temos que haver uma, criar um ambiente balanceado entre os índices, porque senão poderíamos estar a pensar que estamos a melhorar o ambiente, e, na realidade, estamos a piorar o sistema. Eu fiz aqui um average, e, infato, mas, pronto. Olhem para aquilo, mas não se fiem muito daquilo que existe em condições e que o average não é o mais correto. Aqui, vamos dizer, vamos ver que os índices estão a ter mais impacto. Isto aqui, vamos dizer, Primeiro, o índice do PAN é aqui. Isto teve 6.620 de licença de estudantes. Vocês estão atestes em algum nível. O que é que são os 6.620 de licença de estudantes? Já se considera que o dever se eu em faixa de alterações no mundo em certos índices, principalmente em índices de tabelas renteadas. Estou aqui para casos, me coer a tirar, vou colocar aqui outros números. Como já era, às duas horas da noite. Isto é assim. A ideia que eu tenho aqui era colocar aqui os selects, por exemplo. O selects é quando o índice é utilizado. Os índices também são utilizados pelos updates, então temos que analisar realmente se aquele índice está tendo um peso negativo ou não. Ou se realmente é que ele está tendo muitos updates, mas se eu preciso aquele índice para saber qual dos registros, de forma rápida, tem que atualizar. Se não tivesse índices, ele iria fazer a tabela toda, que eu sigo aqui, para procurar o registro que ele tem que atualizar. Então, temos que utilizar várias queries para fazer uma análise dos índices, para realmente saber se o índice é útil ou não, ou se estamos a prejudicar. E sempre que criarem índices, não criem 5, 6, 7 índices uma vez. Criem um, dois, de tabelas diferentes, cujo revejam, passar algum tempo, o impacto que essa alteração teve. E a mesma coisa com os bonitos dos índices. Nós recorremos um índice, passar algum tempo, podemos ver se houve um impacto, se houve uma melhoria, ou se, pelo contrário, houve uma telha da zona percolar o índice. Problemas com índices, muitos insertos, apetentes e violites. Se tiver uma telha da zona percolar muitos índices, os insertos, apetentes e violites vão ter um impacto em outra forma. Planos de manutenção implicados, em tal situação, façam-se planos de manutenção de uma forma autónoma, porque não existe atividade para os dados. O excesso ou falta de índices nas tabelas, portanto, houve uma outra equivalência na plataforma. e o shrink. O shrink é mau, como uma base de dados. Nós podemos pensar, vamos ter que botar espaço, para criar espaço na base de dados. É mau, porque fazer um shrink, ele vai desfragmentar os índices. Depois vamos ter que fazer um rebuild ou reorganize nos índices. Esse rebuild ou reorganize nos índices, ele vai utilizar o espaço. Esse espaço que nós estamos a ganhar por vezes é ilusório, porque vai ser ocupado tão logo. E se nós tivermos essa base de dados em mira, fazer log-shipping ou coisa, esse logo vai ser depois enviado e vai ser consumido por outra base de dados. É mau. O que nós temos que fazer aqui é fazer uma análise do espaço que a base de dados realmente precisa, e estar a monitorizar o crescimento do crescimento das dados. Para não termos nem crescimentos a meio do crescimento, nem crescimentos durante o dia de trabalho. Então, estarmos a monitorizar e evitar os shrinkes. O que nós temos que fazer aqui é o espaço de dados. E o nível de I.O. Eu pus aqui duas imagens. Um disco rígido para aplicações pequenas, como a base de dados. No disco, não seja o local. E as sessões. Normalmente, quando nós utilizamos o espaço de dados, ele vai ler muito aos riscos, e quando a leitura, quando não é as melhores, quando está as pernas, nós dizemos lá que o risco está muito lento. Às vezes não é. O risco dá muita informação que o nosso problema está nas ligações entre a storage e o servidor. As vezes pode ser implantado bem. Então, a Sun. Nós chamamos-lhe Sun. Na realidade, é aquela ligação entre a storage e o servidor. Os suítes, os cabos de rede. O vosso administrador, o sistema vai dizer, isto aqui está ligado por fibra óptica e isto é uma barriguinha. Não. A fibra óptica é muito bom, mas dependendo das cargas que nós temos nos vasos dados, pode ser um platonete. Tem um cabo a ligar o nosso storage para o nosso servidor. E o cabo não passa mais do que aquela informação. Então, isto aqui é uma coisa que a função é um alerta. Normalmente, se quer poder não poder administrador de sistemas, mas quando afeta a termos de performance, os distribuidores vêm terem que por nós. E, às vezes, há umas coisas engraçadas. Porque, às vezes, há um routerzinho. 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 Portanto, isto é, ou seja, não é muito grande. E, às vezes, os avários não são tão atendidos. Porque, às vezes, há um router qualquer que vai ao aboado. E, depois, como a rede é inteligente, qualquer por outro lado. E, depois, as coisas acham-se vão ficar bem. Pois é, sim. Já passam-me lá na parte da negociação de sistemas. Esse ano é muito estrecha-se. Aí, já fogem um pouco a minha área. Eu diria um pouco sobre a parte de SAM. Porque é uma coisa que afeta a performance da VASLive. Eu, como trabalhei há alguns anos em BI, em que nós consumimos bastante informação em quantidade. E tivemos de saber como é que era o problema. Então, para aí, para também sobreviver um pouco de SAM. Desenvolvemos. Existem vários... Há informação na internet. A informação, por vezes, não é abaixo do ventre. Mas, também, sempre atribui várias fontes. Essa parte do fluido, que vai abaixo, melhora o outro caminho. Esse caminho, às vezes, é o caminho da rede que nós conhecemos há 5, 10 anos atrás. E, agora, já não suporta a qualquer informação que estamos a utilizar. Então, esta primeira. Esta primeira. Esta primeira vai usar umas métricas que temos de iOS. Nós, em primeiro lugar, vamos ver aqui esta altura aqui. E vamos ver, em média, o que é que foi... o que é que está mais alto. Esta primeira aqui, que eu utilizei... É... 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 Eu utilizei o Wendell, que é uma pessoa bastante concentrada a nível de... SQL Server. Eu estou a utilizar aqui porque achei muito interessante. É uma coisa que nos dá bastante informação, de uma forma concívida. que, ali, o problema... Temos aquele iOS alto, se eu quero dizer certo. Poderá ser que a base-dades está aqui no seco. O que... é mau. A base-dades nunca deve estar no seco. O seco é um disco muito concorrido pelo sistema operativo, por N aplicações, que não deve estar no seco. A base-dades nunca deve estar no seco. O seco é um disco muito concorrido pelo sistema operativo, por N aplicações, que não deve estar no seco. O seco é um disco à parte. Isto aqui vai ter problemas de reformas, que eu mostro ali. Isto acontece muito com as TempoDB. As pessoas esquecem-se das TempoDB, mas as TempoDB são nas dados criadas automaticamente pela SQL Server. E é importantíssimo. Todas as bases-dades vão utilizar essa TempoDB. Não existe uma TempoDB para esta base-dades operativa. Mas vai dar-se todo no SQL Server daquela instância. Eu vou utilizar aquela TempoDB. Se TempoDB estiver no seco, o pior vai afetar todas as bases-dades que estão naquela máquina. Aqui temos só os indicadores de PageIO de colégios. Mas todas as baseIO, quer dizer que o SQL Server está a guardar por informação do I.O., então vai aumentando ali os contadores. Aqui é mais um sítio onde podemos ver que o problema está no I.O. Mas temos aqui um problema do I.O. Porquê? Porque as nossas correias estão a buscar muita informação em excesso, por mais que nós precisamos. Porque realmente o arduo é antigo. Porque os índices não estão atualizados. É muito má coisa que aumentam aqui estes valores. Os índices de I.O., todos os problemas de TempoDB, mal configurada, excesso de utilização, quando nós fazemos sortes de quantidades massivas de registro, ele não vai conseguir fazer o I.O. Então vai precisar do TempoDB para ajudar. Índices. Um índice mal gerido. Também causa de quantidades de I.O. Porquê? As desigualdades. Aqueles selectos esterísticos. E buscar toda a tabela sem fazer um lerdo para selecionar só tudo que realmente queremos. Temos que reduzir a quantidade de informação que nós recebemos a base de dados. Ela agora pode estar muito rápida. O arduo é XPTO, que dá para vir mais ok. Mas daqui a dois, três anos vai estar lento. E vai ter mais bases de dados, mais utilizadores, mais aplicações. E depois vamos ter que olhar para todos os erros que temos no passado estar a resolver. E depois, como o nome de Paulo disse, podemos ter o código de aplicação e temos a mesma aplicação para causar um tremendo impacto no resto das bases de dados dos servidores. Base de dados com problemas de esquiva. Isto aqui é um problema que tem de ser resolvido logo de início, o mais rápido possível. para evitar termos que alterarmos a base de dados com aplicações que já estão a trabalhar há bastante tempo, em termos de código e inscrição. Tem muita atenção ao esquiva nas bases de dados que nós estamos a criar. E pouca memória. Se temos pouca memória, ele, desde que ele está a memória, precisa de mais memória, vai inventar uma área que dizia que vai ter pouca coisa em cache. Mas, por exemplo, as propostas métricas devemos conjugar e ter uma ideia. Se é um problema de memória, se é um problema de AIO, temos que ter uma série de relações e encontrar realmente a causa do problema. Porque, às vezes, o problema pode não estar ali na primeira situação que nós encontremos, mas pode ser óbvio. Por exemplo, eu vejo um homem que olhar eu, e se eu sei que a memória do FaceTime Express está muito baixo, eu sei que ele está com pouca memória e está a precisar muito do disco. Não sei se tem perguntas. Tem que ser um recado para o apresentador da Norte. Não há perguntas. Não sei se o resultado foi organizado com estes pontos. Se o senhor, por exemplo, sobre a apresentação, e se o senhor, por exemplo, eles começaram a levar a dados, se o nível daqueles muitos e outros, a gente não poderia aparecer, já conheces alguns casos que tenham a ver, assim, as pessoas, ou seja, e se a pessoa não obedece, 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 se a pessoa não obedece. Eu sou, neste momento, só como a Didel, eu tive bastante tempo, como parte de oficial, até parte de BI, mas, fazemos também, isto também, gestão de dados certos, e, enquanto dizem, gestão de dados certos, porque sei, que é certo, e aprofundar o tema, porque é um, que é um, que é um trauma nas nossas aplicações. Aquilo que também queremos de, ter evoluído, ter aparecido demais formas de, de, de indexar a informação, como o Danali, tem, portanto, existem, mais formas de indexar a informação, mas, tem-se mais formas de recolha de informação, que, são pouco intrusivas às vasodais, porque, principalmente, nós queremos saber, como é que estão os vasodais de saliva, mas, não queremos ser, muito intrusivos, não é? Sabia, nós estamos a ver um computador, que já está a, sobrecarregar, mas, não queremos, sobrecarregar, e não mais, mas, está a ter, bastante informação, estas coelhas, funcionam desde, até a versão de aerado, por isso, também, quis mostrar aqui coelhas, que vocês possam utilizar, que, o primeiro, o primeiro dia, antes, que o senhor, mas, está a ver bastante boa, no Bernal, que vai sair, bastante desnovidades, que, que, se devemos falar, sobre, e, se devemos falar, sobre, 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 as, as, a vergonha, a possibilidade, a situação, que, dizem, o primeiro, como foi, no 2021, toda a vida, e o segundo, o segundo. A identificação, diferentes, como a dimensão, existe, estes mecanismos, do ESCAL, que serve ao nosso, claro, não, não, não tem um avarelo, Não. A ideia aqui das ERPs existe. Alguns ERPs que são algum impacto, sim, mas por norma causa um pouco de impacto. Por exemplo, o detectivo aqui não utiliza-se aqui. Por monitorizações, digamos, de memória, em que o inutilizou-se a fazer um reclame à morte. Porque esta informação está toda em memória, as ERPs são os que estão em memória, que sempre que nós reiniciamos os servidores, elas perdem informação e evocam necessidade. Quanto mais tempo o servidor explica o funcionamento da atividade, mais rica é a informação. Por exemplo, quem tem elementos de qualidade, se nós ligarmos a máquina e fazermos uns testes, como vai ver, vai ter informação dos testes que nós fizemos. Mas se não tivermos a máquina ligada durante semanas, meses, ela vai ter informação de tudo perfeito. Por exemplo, vamos fazer QF testes, porque existem DMPs que não são valores, mas vão acumulando um valor. Por exemplo, quando eu conheço a IOLAD, ele vai acumulando um valor, desde que o servidor arrancou até o momento que nós temos a correta. Existem comandos em que ele faz o drop dessa informação, mas existem outras DMPs que nós temos que reiniciar realmente pelo servidor. De forma, nós que levantamos o servidor, fazemos um teste de carga e verificamos esta informação. Registando esta informação, que é o que é a situação de mão doar, nesta informação, em termos de servidor, fazemos alterações na aplicação, a vasos artes, e voltamos a fazer o teste de carga. E se realmente tivéssemos uma motoria na tercoração pessoal, ou não? Sabemos, há algum tempo, há algumas ideias, mas o que é o que mais a dizer, diz que não. Mas se criaste, o melhor ou melhor, o que eu vou utilizar é aquele, ou não vou utilizar. Então, temos que fazer testes de trações de segurança. O que é que temos que fazer uma análise, um resultado do Ministro que foi criado recentemente, se reiniciarmos a noite, o que podemos utilizar? Existem ferramentas que guardam esta informação, normalmente a refeccamento é utilizada mais pelos DBAs. Nós procuramos fazer, com Eris, criar um jogo que pode mexer nestes minutos, e que guarda esta informação numa tabela. Acho que é mesmo no histórico. Mas isto é que podemos fazer com os nossos ambientes de qualidade, minutos de proteção, se quiserem, não vão focar mais a administração dos SPS. Existe alguma forma, para agendarmos, por exemplo, para todas as noites, para os índices serem ordenados novamente? Sim. Para não acontecer isto? O SQS tem os jogos. Eu tenho que fazer, então, é muito isso. Mas podemos criar um plano de manutenção, que, depois desse plano de manutenção, pode ser mais complexo ou menos complexo. Que ele verifica, se o índice precisa ser organizado, qual foi o teu review, depende do nível de alterar a manutenção. Fala-se muito importante na internet, de 30% dos grandes tabelas. Se é uma tabela que é muito utilizada, então podemos criar grandes. Então podemos fazer o rebuild, podemos fazer o local de canais, o debate de estatísticos, os backups, muito simples. Portanto, podemos fazer uma série de coisas, inclusive as swings. Não consegue, não é mau, que vai só sobrecarregar mais o tempo de processamento, mas não é muito importante. Mas, sim, é possível. E existem também ferramentas externas e administrativas que fazem essa manutenção. Então, aqui estão algumas referências, o que são mais, claro. Eu tenho aqui uma esposa, a gente não pensa que está perfeito. Isto é um livro, que é gratuito, tem que ser aqui comissário. Isto aqui foi só uma pequena amostra. Dizemos este, dou muito, mas muito mais informação. Por exemplo, é um episódio que nos interessa todo o diavel, para melhorar-se a nossa prestação. temos o SQL Server. Aqui o Glenn Berg, que tinha várias DNVs, já para vários casos. E ele escreve bastante e é uma das referências. Ele estuda que, na internet, como ele sabe, há muita coisa e muita coisa incorreta. Não tenho agora Probably. Temos para terminar aもう entender. Temos que, pois, contados. Além de dizer o que não existe, disponível ao com Andrei, não conseguir terilly. Sim. Temos que printers. A eles falam que a gente já passem o meio, lá vemos nos planos.